Oi meus amores, bem-vindos a mais um VEDA. Hoje vamos fazer vlog. Mother tá ali preparando as coisas para o almoço. Tenho novidades para vocês. Hoje eu vou passar lá na Alete, é que eu quero conhecer umas novidades que chegaram. Eu vou levar vocês junto. Só que, gente, temos novidade aqui em casa. Deixa eu mostrar. Olha a Thaia ali, já almoçou. Minha gente, vocês estão preparados para isso? Espera aí, viu? Olha quem chegou. Apresenta ele, Ana. É o Vitinho, mamãe. Tá com a peininha já alterada, que foi atropelado. Olha, gente, olha a patinha dele aqui, olha como tá. Ainda tá magrinho, porque ele era de rua. Mas vai ficar gordinho. Olha o olhinho dele, meu sinto, que olho lindo. Nem mais, né, meu amor? Gente, aquela casa, né, que não basta ter um gato, tem que ter 200. E assim, aqui em casa é assim. Um gato morre, aparece outro. A Juliette tá ali, cismada, né? Tá toda cismada. A Amy, chateadíssima. A Amy tá rosnando ali. Tá rosnando ali. Tá pé da vida. Miminha que nem aí. E nem está ali, ó. Chegou mais uma coisinha para eu brincar. Miminha que nem aí. Mas é isso aí, né, gente? Então, hoje eu vou levar vocês comigo. Tô esperando a Gabriela terminar de se arrumar. Aí a gente vai pro shopping, que eu vou dar uma olhada nas novidades que chegaram lá, na Alétia. E vou levar vocês comigo. Então, aguenta aí. E até daqui a pouco. Tchau. 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 Cheguei na minha segunda casa. Tchau. 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 rochaz é esse aqui, gente. Olha só que coisa mais chique, elegante. Esse é o Mademoiselle Rochaz in Black. Eu já tô com o meu papelzinho aqui pra sentir o cheirinho dele. Deixa eu ver, peraí, deixa eu espirrar ele aqui. Esse aqui, ele abre com notas assim, como se tivesse frutas vermelhas, assim, como se tivesse amora. Aí eu sinto ele docinho também. Baunilha, com certeza ele tem. Tem alguma coisa que lembra couro? Rosa, não sei, não. Nossa, ele é muito gostoso. Ele é mais noturno. Esse é um perfume bem mais noturno. É aquele perfume, assim, que vai naquela linha mais cremosa, mais quente, mais, sabe, assim, mulherão. Gente, muito chique ele. Olha só que lindo. Todo rock and roll aqui, ó. Com esse lacinho cheio de tachinhas aqui, gente, minha unha quebrada. Meu Deus, a minha unha cabelo fica assim, cobrindo a mão. Olha que lindo, gente. Esses são os lançamentos aqui da Rochaz, que eu vim conhecer aqui na loja. Tem mais lançamento ou eu não? Só esses dois. Gente, aqui eu me faço. Sério, aqui é onde eu fico louca. Um sonho de consumo meu é esse perfume daqui, ó. O Oudsoir da Sisley. Mas, gente, ele é caríssimo. Ele tá R$2.470,00. E o Kate? E esse aqui, hein? Esse Fantasy Sheer que eu não conheço. Vou pegar a mão da linha na bocadinha. Olha quem chegou! A CERN que eu ponho aqui. Tudo bom, gotaio! Minha gente, quando eu falo de Josi, olha quem é. Essa mulher linda, chiquérrima, maravilhosa. É ela que eu falo. Mentira nada. É ela que eu falo assim, gente, essa daí é minha consultora antiga. bota mais 10 anos aí de, sei lá, desde quando ela trabalhava em outra loja, assim, a gente veio junto com ela. A Letia nasceu, a Letia tá aí virando adolescente já. E eu aqui participando de tudo. Daqui a pouco devemos tanto. De tudo, é. Daqui a pouco. Em breve. Vai lá, meu amor. Tô aqui vendo as novidades. Gente, olha só. Lembra que eu sempre falo do Kate Spade? Olha o frasco de CML como é belíssimo. Eu tenho de 30 e toda vez que eu uso aquele perfume é elogio em cima de elogio. E esse daqui com certeza um dia eu ainda vou pegar um frasco grande pra mim. Tem tantos perfumes, gente. Eu fico doida. Doida, louca, absurdamente enlouquecida. A dica que eu dou é essa. Se você tá em Maceió, passando férias, se você mora em Maceió, você quer saber onde comprar perfume importado, bom, é aqui, minha gente. É aqui na Letia. Olha só. As Perdições da Minha Vida. Já dou. Aqui, repara, a parte da Dior fica aqui. Aí aqui tem Kenzo. Aqui tem Nina Rich. Aqui tem Jean-Paul Gaultier. Aqui tem Paco Rabanne. Aqui tem Carolina Herrera. Gente, olha só que coisa chique. Maravilhoso. É de você enlouquecer, gente. É de você enlouquecer completamente. Aqui tem Antônio Bandeiras. E os seus menais. Vamos lá, que eu vou fazer um tour pela loja aqui com vocês. Vamos lá. E aí, que eu vou fazer um tour Música Pois é gente, eu estou aqui, experimenta dessas delícias aqui, eu amei esses dois, se Deus quiser, depois eu vou trazer em resenha exclusiva no canal, então se vocês gostaram das novidades, se vocês gostaram desse vlogzinho que eu fiz aqui com vocês, para conhecer essas novidades, já deixa o like, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui para se inscrever, beijo no coração e a gente se vê amanhã em mais um VEDA, tchau, tchau!